Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui com o seu Jorge. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, prazer em conhecer o senhor. Seu Jorge do quê? Tocarsk. Tocarsk. Qual descendência aqui é Tocarsk? É polonês, né? Ah, o senhor é polonês. Mas é um ferno. Como é o nome dessa localidade que nós temos aqui? É Lagoa Verde, né? Aqui é Lagoa Verde. Lagoa Verde. Quitandinha no Paraná. É, Quitandinha no Paraná. Beleza. Então, e o senhor se criou aonde, seu Jorge? É, eu sou nativo daqui, né? Mesmo lá. Dessa região? É, nasci aí pra cima, mas daí o meu pai mudou pra baixo. Como é que era a vida antigamente, hein? É, como eu digo, era sofrido, mas levava, né? Tinha que levar, né? Pois é, o senhor estava falando que não tinha luz. Não tinha. O que o senhor usava de luz, né? É, não tinha luz. Não tinha água encanada. Tinha que buscar no rio, fazer um poço, né? A casa estava aqui. E quantos metros da casa era água, mais ou menos? É, acho que ia dar uns... Uns 40 metros. 40 metros. Tem o rio ali, né? Quem é que puxava água? Ah, qualquer um. O carro chegasse ali na roça, né? Meu pai sabe o que é que ele fez? Não é aqui, no outro lugar. Ele inventou uma... Assim, um tipo, uma tina. Numa sanha, ele ia buscar com o cavalo. Uma tina? O que é uma tina, senhor Jorge? Tina, aquelas que fazem vinho, assim. Ah, tipo uma pipa? Tipo uma pipa. Tinha de água lá embaixo, era tipo uma sanha, assim, engatava um cavalo e trazia cheio. Daí não crescia trazendo barra, né? Trazia ali uns 100 litros por ver? É, acho que dava uns 150 litros. Boa! Como é que era o nome do seu pai? Meu pai era Ludovico, eu acho. Inteligente, seu pai. É, seu pai é inteligente. Inventou um jeito de puxar água no cavalo. Sim, porque daí é difícil, né, puxar, não. Quantos irmãos vocês eram? Nós somos quatro. Quatro. Dois homens e duas... Quatro moços. Seis. O senhor é daquele polonês que o pessoal falava polonês em casa, essas coisas? Não, eu já não, mas os avôs eram, né? Os avôs falavam, né? Não entendiam, né? Alguma coisa, né? Entendiam, né? Mas é pouco. E aqui, o que que é? É, aqui é um paió. Aqui é um paió. Aqui é um paió. Olha aqui, gente, aqui é um paió. Chegou a ser casa aqui ou não? É, essa aqui era uma casa demorada, antes. Daí virou paió. Ah, tá. O senhor morava aqui? É, o meu pai morava nessa casa aí. Ah, o seu pai morava aqui. Eu também junto, né? Fez um paió. Olha só, gente. Um milho colhido na espiga. Isso. Pra que que o senhor usa esse milho, seu Jorge? Para os policos, né? Ah, tá. E aí, o senhor faz um... Como é que é? Um porquinho caipira crioulo. É, uma uva criouro aí, ó. Mistura com concentrado. Tem bastante porco? Não, não tem. Acho que... Não sei, não sei. Quanto tempo tem esse milho aqui? É, esse aqui foi colhido em março. Ele tá com... Mais de um... Quase um ano, né? Quase um ano. É, ele já tem até um caronchinho aqui, ó. É. Olha só. Já tem até um caronchinho. Tem uma qualidade ali que não dá caroncho. Que qualidade que é? Eu sei lá, não. É antigo ou é novo esse? É novo. Não sei se é esse aqui. Esse aqui tem. Esse aqui tem um pouquinho. Pode ficar e fica bem hidrado. Não é também. Não é também. Tá certo. Não sei lá que tá. Aqui tem um debulhador ali, ó. Tem uma debulhadeira do tempo antigo. Pô, vamos botar umas duas aí pra não mostrar pro pessoal. Vamos botar umas duas pra não mostrar pro pessoal novo. Engraçado que antigamente o pessoal debulhava o milho na mão, né? É. De noite. Cascavam tudo, enchiam o pai, ó. E daí juntavam os vizinhos, tudo. E debulhavam. O senhor debulhava o milho aí todo dia? Deuia e faz o gabinete. Olha aí, gente. Ó, pessoal, como é que debulha a milho, ó. Olha só. O salbugo já saiu muito, olha. Já saiu. E aí o senhor moia onde? Já é um moedor, tem outro lá. Ah, então é uma forrageira no caso? Não, aquilo é tipo um moedor, né? Um moedor. Isso aqui o que é, senhor Jorge? Ah? Isso aqui o que é? Fiquei curioso. Isso é balança. Balança? Balança. Tem duas balanças. Mas é uma balança antiga, não é? É essa mais antiga aqui. Essa é mais... O senhor me pesa aqui? Dá pra pesar. Então vamos subir aqui pra nós ver. Vamos fazer um teste, ver se essa balança... Ela tá pesando certinho? Espera lá, vamos pesar nessa aqui. Olha só, gente. Pessoal, deixa um comentário se você conhece uma debulhadeira daquele jeito ali. Eu não tenho de subo nessa aí. Então tá. Cinquenta. Não dá oitenta aqui. Dá mais? Olha. Cinquenta. Oitenta. Não deu oitenta, né? Não, porque tava fechado. Tava fechado? Vamos ver. Não, mas tá tranquilo. Quantos anos tem uma balança dessa? Sei lá, Ana. Oitenta aí. Oitenta e oito e meio. Oitenta e oito e meio. Incrível. Mas tá certa a balança. Ô, essa balança aqui vai ter mais de cinquenta anos? Mais de cinquenta. Ó, por exemplo. Esse aqui o senhor coloca ali pra dar o cinquenta, né? Isso. Coloca lá. Cinquenta. O trinta. Não, o vinte. Pode ser o vinte. O trinta é esse aqui, ó. O trinta que o senhor colocou ali, ó. Isso. E aqui ele regula de dez em dez. Aqui é dez. Aquela lá é com vinte. Até dez quilos pesa sozinho aqui. É, pesa sozinho. Não parece peso nenhum. Eu nunca tinha visto uma balança dessa. Eu não. Dessa aqui, não. Tem muito por aqui? Essa aqui é muito antiga. Mais antiga ainda. Mais antiga ainda que essa. O que que acontece na balança que ela não tá dando mais certo? É, a do Alvore em diante ela desnivela, né? Ah, desnivela lá embaixo, né? Muito gasto, daí não paga a pena arrumar, né? É, eu acredito. Mas é uma relíquia uma balança dessa. É uma relíquia, uma balança. E esse aqui o que que é, seu Jorge? Esse aí é misturador de semente. Você põe a semente lá, daí vira aqui. Semente de milho. Mais que coisa. Isso vai ser soja. Feijão. Feijão. Ah, porque o senhor coloca o inoculante no caso, né? É, inoculante e daí vai misturando. Mais barra. Essa aí, na verdade, é uma ferramenta nova. Vai ser rodoquente. Olha aí. Coloca soja, semente de frigo, se quiser. Aham, coloca semente, inoculante e mistura. Lá é sua família, aquele quadro lá? É, aquela é a família. Quem que é lá? Quatro irmãs e daí tem mais um homem. Só que daí ele expõe, né? Ah, tá. É dois. Daí o senhor não tá na foto, não tá? Não, eu tô lá. O primeiro lá. Ah, o senhor e quatro irmãs. Isso. Daí tem mais um lá. Aquilo é mais novo. Não, mas tá ali a foto, ó, do pessoal. Tamo registrando a turma aí. Ali no fundo tem as ferramentas, cara. Trabalho com o cavalo, ó. Ah, tem umas ferramentas ali. É. Arado de cavalo. Arado de cavalo. Três, né, aquele? Arado e carpideira. Ah, é, tem uma carpideira lá. E aquilo é o riscador. O que que é o riscador? É, pra fazer... Fazer leira, né? Pra plantar ali. Hum. Leira é a cova, digamos. Isso. Vamos ver a cova. Ô, show de bola, ó. Aqui tem outra balança também. E essa aqui era... É a balança que era do comércio antes. Olha aqui a gente. Minha botemca. Tem uma peneira, né? Tem um pontinho. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui era a balança dos botecos, né, antes? Aham, balança da armazém, de bodega. Olha aqui. Tá cheia, né? Show de bola. Isso é pra pesar de pouco, né? Digamos, né? É, aqui tem os pesos. Tem até 5 quilos, ó. Uhum. Ó, até 10 quilos. Oi, tá pesando ainda, né, na verdade? É. Na verdade, ainda pesa. Que show de bola, hein? Esse aqui é a semente de soja? É, é semente de soja sem tratar. O senhor planta bastante lavouros? É. A maior parte é... Eu trabalho, mas mais é o meu gerro, né? Ah, o seu gerro tem grande, no caso. É, ele planta bastante. Tipo, quantas hectares? Sei lá. Chega quase... Chega 30 arqueiros, né? Ah, é bastante coisa. Minha, soja, feijão. E o senhor pensou? O senhor que lidou antigamente, hoje, plantar 30 arqueiros? Um homem sozinho. Não, mas é a novidade, né? Vai plantar hoje, ele planta 6 arqueiros no dia. Nossa, o maior absurdo. E a pessoa numa maquininha, num cavalo, plantava o quê? Plantava uma quarta? Não planta. Mer que ele, mer que ele pouca, né? Mer que ele com um cavalo planta. Tem que trabalhar, né? Uhum. E esse ali? Esse aqui foi achado a guias em pedra do vulgar, né? Que eles batiam a nota, uma nota, isso aí ia fazer isso que acendia fogo. Ah, essa é a pedra de fazer fogo, né? É, de fazer fogo. Pedra do vulgar. Mas batia uma nota, tem que ser duas. Como assim uma nota, que eu não entendi? Hã? Batia uma na outra? É, batia uma na outra, assim, até sair fogo e acendia, né? Fazer uma faísca no graveto. Fazer uma faísca, não sei mais. Tem que ser duas, velho. Tem que ser duas. É. Não sei que pedra que é essa, Benzer. Mas é a pedra do índio, do bugre. É. Tá aí. Pedra do índio também. E o porco? Porco é pra cá. Ah, tem uma galinha aqui. E quer aí ver as galinhas, ó, as galinhas ali, já. Pode ser a galinha primeiro. Tá virada pra cá. É porque eu fiquei admirado dessa aqui, ó. Essa aqui tá... Tá aqui descansando. Bem descansando. Olha, ó. Engraçado. A galinha, ela... Essa área tá meio dentro das pernas, se você quiser. Mas a galinha, ela sente, né? O calor, né? É um bicho que sente. Quer dizer, o porco também sente, né? É. Com o calor, ela fica um pouco de um som, tá? É verdade. Tem um gato aqui em cima, ó. Tem um gato em cima do telhado, ó. Ah, tá se quentando, né? Azar, gatinho. Uossa, men. Bah. Eu queria que o senhor fosse no meio pra me tirar uma foto do senhor ali. Pra nós mostrar. Bah, que coisa mais linda, men. Não, o senhor é um fera mesmo, né? Olha só. O senhor vá bem no meio e joga o milho perto do senhor, pra elas virem comendo perto do senhor. Aí. Olha aqui, ó, gente, ó. É força de galinha, ó. Pode jogar perto do senhor aí. Aí, gente, ó. Deixa eu fazer uma foto aqui. Ali. Bastante galinha, né? Pra quem é que o senhor cria tanta galinha? É, foi o gasto e pra vender a gente no sábado, né? E botar ovo, que a vez tem ovo aqui. Tem que me ajuntar. Eles já juntaram os outros. Ah, as galinhas... Eles botam 30, 40 ovo por dia, né? Ah, 30 ovo, duas, duas e meio, 40 ovo. Não é tudo, é elas que botam, né? Olha aqui o galinheiro, gente, ó. E esse aqui, o que que é? Isso aí é um rolo que põe lá no poço. Põe lá uma corda e daí enrolava, fazia duas tábulas assim e daí enrolava e tirava água do poço. Ah, pra tirar a água do poço. Olha aqui, gente. Tem tanto de galinha. Eu não sei, o senhor tem mais de 100 galinha, né? Eu não sei. Mas daí carne de galinha caipira não falta. Ovo. Como eu disse, morar no mate, não tem criação, daí não é fácil, né? É. Tem que ter, né? Não, e daí tem o milho, né? É. Esse milho ali o senhor planta... É, plantado não é roça, né? O senhor mesmo que planta? É. Como eu disse, tem, gasta, mas é... Não é tanto, né? Sim, sim. Não é tanto, né? É, porque o milho, o milho plantado, daí sai barato a carne, né? Agora, se fosse pra comprar milho, compensava, será? Ah, não compensava, daí dá um gasto grande, né? Quer ver os boi ali? Quero, quero. Daí compensa... Vou pegar um outro finel. Ah, então tá. Daí compensa criar... Compensa comprar carne daí. Mas mesmo assim, né, Marcelo, o sabor, né? Muda. Muda bastante, não só a qualidade da carne, O gosto da carne muda quando é um gado crioulo, Um gado criado assim a pasto com o que você tá dando. Muito assim, boi, desconfinado. Muita ração, é muito antibiótico. Vocês aplicam no gado pra engordar. Isso não faz bem. O próprio... A carne no mercado, né? A carne suíno lá do... Da granja, né? E o crioulo não. O crioulo demora mais a se fazer, mas é uma carne assim... Você pode comer e saber que ele não vai ter que prejudicar, digamos assim... Tem gente que tem alguma restrição alimentar. Que é alérgico, né? Determinado tipo de carne, justamente por causa dos hormônios que é utilizado no trato confinado. Então, um animal crioulo não tem esse tipo de coisa, né? Você veja bem, uma galinha caipira, ela tá aqui, né? O dia, ela passa o dia catando, né? Inseto e tal. E aí tem mais sabor, né? Tem mais sabor. Tem mais sabor. O frango de granja não tomou, né? É. Imagina o frango de granja com 45 dias, tá pronto, né? É muito rápido, né? Porque o cara com medo de mal não passa, né? É. Não tem problema. É muito rápido. Quantos anos o senhor tá? Eu tô com 74. 74. E a pessoa no sítio tem mais saúde, né? Pô, como eu disse, eu não tomo remédio nenhum, né? Sempre faço os exames, né? Mas é por fazer, né? Seu Jorge, qual é que é a vantagem que o senhor acha de morar no sítio? Sei lá, parece que é mais tranquilidade, né? Se vai na cidade, se for posar, você nem dorme, né? É verdade. Ficou barulho, né? E qual que é a dificuldade? O que que tá difícil hoje pro homem do sítio? É, hoje tá muita mudança, só que tá ficando muito caro, né? Pra plantar, né? Você consegue plantar, mas você tem que cuidar muito bem, dar bem e vender bem, senão você não sai, né? Não tira o dinheiro que investiu. Não tira o dinheiro que investiu, né? É muito caro, né? É, e... Tem que correr tudo bem, né? Desde um óleo diesel, né? É, desde o diesel, tá muito caro, né? O diesel e... É, hoje já vem uma semente selecionada. É, como diz, tem que ir levando, né? Mas não tá fácil, não tá, né? Aham. Qual que é a flor que essa árvore tá derrubando? Essa aí é flor... A árvore é voadeira, que diz. A árvore é voadeira o nome? Voadeira, olha. Olha só, gente, aqui, ó. Nesse tempo, nós sortam essas florzinhas, daí dá frutinha pras passarinhas. Hum... Pessoal do canal. Deixa eu ver se eu consigo filmar pra... Ó, vocês tão vendo. Tipo, parece que tá nevando, né? É, tá nevando. Uma voadeira. Eu observei que tá caindo, né? Olha aqui, ó, gente, ó. Essa aqui, ó. Voadeira. Que show de bola, hein? Aqui o senhor tá engordando os boizinhos? Tá engordando os boizinhos. O que que aconteceu? Não, aqui tá tranquilo. A minha bota é boa pra isso. Ah, daí o senhor fechou... Tem uns boizinhos fechados aqui pra engorda. Tem 14, parece que eu... 14. É, 14. Olha aqui, ó, gente. Na verdade, já tá na hora, né? Já tá na hora. Já tá com 300 e poucos quilos. É. Tá compensando? Engordar a boi, sim? Sei lá, agora deu uma caída muito grande, né? No preço? No preço, né? Hoje aí, não pega, acho que 10 de peso, assim, de peso vivo, né? Então, tá. Daí vai o concentrado, vai a ração, vai a estilagem, né? O serviço. Serviço, né? Tem que tratar todo dia ali, ó. O coxo tá cheio, gente. Vai levantar no meio, daí você firma lá, eu lá no meio. Ah, então vamos lá. Não, nós estamos aqui pra... Não, não estamos. Não estamos gravando? Não. Ó, pessoal, nós vamos passando aqui. Você do canal vai comer. São mansinhos. Ó, são bem mansinhos. Eu gosto do cheiro do silo. Ó, esse aqui tá bem gordinho, ó. Olha, tá louco, né? Dá o quê? Dá uma carninha que só vem, mano. É. Tudo boizinho novo, né? É. Não, e ele é feito... Dizem que o boi, assim, ele dá uma carne mais saborosa. É, dá uma mais saborosa, molinha. Uhum. Ó, boi muito velho, porque a carne é dura. Carne é dura. Aí é bem mansinho. Eu gosto do cheiro do silo. Ele tem, tipo, um cheiro de vinho. Aqui tem estilagem, vinho moído, casquinha de soja e ração. A ração é ganulada. O senhor enche uma vez por dia o coxo? Duas vezes. Duas vezes. Cedo e de tarde. Tem que encher. Olha só. Duas vezes por dia. E o porco? Porco, a água vem aqui, ó. Ah, tá. Uma água boa, uma água divertente. E aí esse cano vem dali, na água, aqui, ó. E esse de lá, volta lá pros porcos, né? Ah, tá. Um ladrão. É, vai lá pros porcos. Você vê um ladrão da água que vai pros porcos. Vai pros porcos, né? Os porcos é solto. É, tá no mangueirão, você não tem que rodear coisa. Ah, então bom. Olha aqui, gente. Tem dentro da raça aqui. É, tem. Para de parirada. Gers, landês. Gers, radiando, landês. Filipol. Zibu. Zibu. Tem um zibu. Esse ali, menor, radiando. É bonito de ver. Eu gosto muito do bovino, de ver assim. Ainda mais de tudo a cor, assim, de tudo o tipo. Parece que mostrar um lote que tudo é igual, parece que não tem graça, sabe? Aqui tem de tudo o tipo. Isso é muito bom. Dá serviço, mas o que é que não dá serviço? É, é verdade. É verdade. Tem que limpar, tem que cuidar. Não tá indo. É. Vamos ver. Passar na porteira aqui. Aqui, ó, tem um sal aqui no canto, ó, pessoal. Tem as ração ali. Deixa eu ir na frente aqui, com licença. Aqui um barro. É pra cá os porcos. Olha só, pessoal. Vamos indo daqui. Criação de porco no estilo antigo, ó. Olha lá. Olha só, né, gente? Tem uns seis aqui? É, tem mais um, mais um, acho que era fechado. Ah, tem mais um. Não, mas beleza, lá nem precisa mostrar. Olha ali, ó. E engraçado, como é saborosa a carne desse porco aqui, né? O senhor leva ele ali. É, ração, mas é bem pouco, né? Daí ele não fica, né? Não cresce muito ligeiro, mas a carne é outro gosto, né? É. Aquele que é só na ração, a carne é seca, né? Seca. Até o osso é fraco. Não, por favor. E esse é diferente, né? Lá é tanque de peixe, foi reformado, ó. Ah, tá lá, um tanque de peixe. Qual é o peixe que o senhor vai arrumar lá? Sei lá, estamos pensando o que é que a gente pôr ainda, né? E ele vai enchendo, vai dar um baita de uma suja, né? Vai dar um baita de um tanque, né? Aquele outro buraco lá, lá é o lugar de fazer o silage. Ah, o senhor faz o silage no buraco. Tem aquele ali, tem outro lá pro lado da estrada. Tem dois buracos para o silage. Não, mas é. Você vê como mudou a vida na roça, né? É, mudou, né? Eu chorei com setenta e poucos anos, pegou o tempo que era bem diferente, né? Voadeira. Peguei o nome dessa planta, ó. Parece que vai, parece que tá nevando aqui. Ah, senhor, tem um cavalo lá embaixo. Tem um córrego ali embaixo. É, o rio já é ali embaixo. É um riozinho pequeno, né? É, é um córregozinho. É, mas tem uma energia boa o sítio. Ali tem mais três torneiros, pessoal. Ah, tem mais três torneiros ali. Vamos separar. Ah, esses aqui são menores, no caso. É, são menores. Aham, mais pequeno. É bonito. Quantos anos faz que você tá morando aqui? Eu, na verdade... Vamos dizer que seja... Quando eu vim lá de cima, tinha oito anos. Setenta anos. Setenta anos. Setenta anos vivendo aqui. Ali tem mais uns torneiros fechados aqui. Ah, tem mais um? Tá. Olha só, gente, ó. Esse mato aqui atrás tem uma energia muito boa. Vá. E o jogo do Brasil, como é que tá? Eu não assisti um pouco ali, daí saiu. Tava zero a zero? Tava zero. Eu digo, não vamos lidar com o jogo hoje. Ah, tem mais aqui. Olha, essa... Estão mamando ainda. Mas essa aqui o senhor solta, no caso. É, deve soltar pra lá. Aham. Que vai soltar pra lá. Os pequenos. Olha aqui, ó. Essa aí é a Gerson. Ela tá criando dois. A de lá holandês. A de lá holandês também já criamos dois. Mas então o senhor aproveita a mãe. O ano passado, nós criamos trinta e seis torneiros. Com quantas vacas? É, tinha oito vata. Oito vata de torneiro. Aham. E aí os torneirinhos bem gordinhos, bem bonitos. Vai soltar essa também. E aí tiram leite pra casa, tudo? É, vamos ver se não viu. É... A da lacriar, ela cria cem e sete torneiros. Ela cria o dela, e já enxertamos. Olha o torneiro. Uhum. E essa aqui é a filha dela. E aqui a dela já é enxertada. Olha aqui, o torneirinho, gente. Essa aqui é mais desconfortável. Essa aqui é uma mansinha. Eles estão com quatro meses já. Quatro meses. Bons torneiros, né? É. Isso vai dar um porta bom, mano. São muito bons os torneiros. Barbaridade. Que show de bola. Esse aqui é pra ser Nellore. Nellore do pintado. Uhum. Nellore com vandesco. A maioria, o Nellore é... É baia, senão... Murisco, né? Uhum. Essa aí é de pintado e preto. Beleza, Jorge. Qual é um conselho que o senhor dá pras pessoas que quer ser alguém na vida? É, tem que lutar, né? Trabalhar, senão... Senão não vai, né? E o senhor se conta um homem feliz? Na idade que o senhor tá... Graças a Deus, senão. Fez o que quis, né? É, com Deus fez o que quis, né? É. Perfeito, né? A gente não faz, né? Pra trabalhar, tudo... Não dá nada, né? É verdade. Pra trabalhar, né? Tá bom. É. Eu quero agradecer o senhor, viu, por deixar nós filmar. Que Deus abençoe. Boa saúde, viu? Um aumento pra você. Obrigado por deixar nós filmar, pra nós registrar um pouco da vida do senhor aí. Coisa muito boa. Eu vou lá na frente mostrar que é bem bonito lá. Pessoal do canal, você vai acompanhando nós aqui. Nós vamos lá na frente da casa. Pra filmar um pouquinho aqui. Porque é muito bonito aqui na frente da casa. Do senhor Jorge. Como que o senhor chama esse aqui? É Purunga. Ah, o senhor chama de Purunga, ó. Faz os ninhos pros passarinhos. Passarinha choco, né? Agora tá no tempo, né? É, o canalha, a corruíra. Olha o pessoal do canal. Vamos indo aqui. Olha aqui no Paraná, em Quitandinho. Tem muita... Tem muito pinheiro araucário, olha só. Tem uns pinheiros araucários bem... Olha um pinheiro bonito desse aqui. Dá pinhão, acho. Dá, né? É um pinheiro desse aqui. Tem uns 60 anos. Ou mais. É maduro em mês de julho. De julho, olha só. Pinhão preto. Ah, que bonito que é a espinheira aqui, gente, ó. Ó, pessoal, aqui, ó. Vamos... Tem um verdurão ali pro sujeito, né? Se quiser ver. Aonde? Aí. Vamos, vamos mostrar. Olha só que bonito. Olha a abóbora. Olha que bonito aqui a casa do senhor Jorge, ó. Tá ali o cheiroso, que é o nosso carro do canal. Então, vamos mostrar aqui. A abóbora. Nós estamos aqui pra... Verdurar. Verdurar. Tem rua... Tem água na rua aqui? Tem. Olha que legal. É uma água pública, no caso, daí? Tem que pagar uma conta, daí? É, tem que pagar uma taxa, né? Mas é importante ter uma água... É, como dizem, nós temos o poço, mano. Daí... Essa aqui é remédio. Como é que é o nome? Tá de Iacão. É pra diabetes, né? Dá uma batata, daí você come a batata. De Iacão? Iacão. Iacão. Eu dou uma batata aqui, batata doce, né? Batata pra diabetes. É, pra diabetes. O senhor toma? A patroa que sempre usa, né? E é bom? É bom. É bom. Dá muito resultado. Como é que a gente planta isso aí? É, pega a muda, tipo uns pelotinhos, faz o mochão e planta no mochão. Ah, planta no mochão. No mochão, aí. Olha aqui, ó, o pessoal plantava no mochão. Aqui tem uns pés de milho. Isso aqui é milho híbrido ou é milho verde? É milho híbrido. Esse aqui é pós-porco. Ah, senhor. Corta lá. Plantou um canto aqui. Que pasto que é esse? Isso é mileto. Mileto, olha só. Tamanhão, né? É. Dá lá, 70 centímetros. E aqui. Aqui tem pepino, abóbora. Batata doce aqui, ó. É, batata doce. Pega arrecoio. Ó, pepino. Melancia. Melancia. Eu gosto de melancia. Só que não é fácil. Você compra as sementes, não é fácil para nascer, né? É. Não sei o que que tem, né? Eu plantei melão na minha lavoura e, olha, não está fácil fazer vinho. Não, não sei. Tomate plantado agora, porque era seco, né? Aham. Está indo devagar. Pede tomate. É. Batata doce. Aqui eu plantei. Ah, não estou. E lá no canto, o que que é? Aqui é abóbora. Abóbora. Abóbora e pepino. Pepino. Pepino está frescendo, né? Aham. Aqui é a flor de pepino. Para ver se não serve. Gosta de pepino? Gostando. Coisa boa, né? Só que essa semente que eu plantei, que eu curri o pepino ano passado. Se você comprar, é difícil nascer, né? Ele nasce, chega amarelo e seca. E esse aqui nasceu coisa malinha. E está indo. Da semente que o senhor tirou da sua mesmo. Isso. Essa está de abóbora prata. Ela dá uma redondona, assim. Que tamanho? Abóbora prata. Ela dá uma de oito, dez quilos lá. Dá para comer? Dá. É abóbora de comer. Pode assar no forninho, né? Ah, tá. Olha ali o buraco da silagem. Buraco de sila. Aqui que está meio murcho, o que que é? Essa é a batata doce que eu plantei. O senhor plantou a rama, no caso? Isso. E se plantar a batata, dá também? Diz que daí não dá, só vir em raiz, né? Ah, é? É. Esse aqui é aipi plantado. Está brotando. Aí pinto o ano passado, no caso. Não, desse ano é que eu plantei. Ah, o senhor plantou a rama este ano? Plantei assim, ó. O senhor plantou em pé a rama, no caso, daí? Não. Isso que dá o melhor, assim, né? E é a primeira vez que o senhor planta? Primeira vez, estou fazendo um teste. Tá bom. Olha, pessoal, deixa um comentário aí. Plantar a rama da batata doce em pé. E é fácil de arrancar, daí. Aham. Pusado, o que eu vou dizer para o senhor? Aqui é o buraco da silagem. Tira a silagem hoje, né? Ah, o senhor tira a silagem. O senhor leva como lá daí? Eu levo o trator. Ah, o senhor pega o trator, né? Não é uma colcha, no caso? Isso. Mas a gente está queimando hoje aí. Está no fim. Buraco do silo. Está entrando. Muito legal. Que show de bola, hein? Lá é feijão plantar. Feijão. Fez uma costa lá. Isso. Orgânico lá o feijão? Não. Vai usar um defensivo? É, tem que usar um pouco de defensivo. É, porque senão tem carpi? É. Você não tem carpi, não. Olha, uma costa dessa aí vai dois dias carpi. Parece que ali é mata, né? Aham. Uma costa dessa aí vai dois dias carpi. Aham. Beleza, eu quero agradecer o senhor e o senhor Jorge por deixar nasciumar. Que Deus abençoe. Boa saúde. Eu aumento você também. Valeu, muito obrigado. Pessoal do canal, peço para... Olha que dia bonito que está aqui. Pessoal do canal, peço para você, se está do outro lado, deixa o like para nós, compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente. O que é que achei de vídeo é assim. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link aí para vocês do outro vídeo nosso, do sítio, da roça. É só clicar e assistir. Valeu, senhor Jorge. Um abraço para você. Obrigado. Marcelo, um abraço. Tchau. Tchau.